Você aprendeu inglês sem viajar para fora e você já viajou para fora ou ainda não? Assim, viajar para fora, se for ir na Bolívia, que é aqui do lado, eu já fui. Fora isso, eu não fui, não. Fora da América. Fora da América, fora do Brasil, tipo, só para o pessoal que está ouvindo entender, né? Ir para a Bolívia, tipo, a Rondônia faz fronteira com a Bolívia. É que nem lá no Paraná, o cara ir para o Paraguai, tá? Para fazer compra no Paraguai. Então, assim, não é nada. Não, eu nunca viajei, nunca saí do país para ir para a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, nunca, tá? Todo inglês que eu sei, eu aprendi dentro do Brasil e continua por aqui até hoje. Tem gente que pergunta, é engraçado, a gente fala assim, você tem vontade? Meu, eu tenho vontade de ir para Marte. Se a NASA falar, ó, a gente descobriu um jeito de ir para Marte. Você está afim de ir? Claro que eu quero, vamos embora. Mas, Alper, você tem vontade e é rico? Por que você não foi ainda? Não, a gente não é tão rico assim, não. A gente tem outras que têm coisas, tipo, quando você... Não é desculpa, né? É. Mas, assim, tem alguns problemas, cara. Aí é que tá. Tem umas coisas que as pessoas não entendem. Elas vêm a gente da internet e acham que a gente não tem problemas. Ah, isso é verdade. Vamos por parte, né? Em 2008, 2007, na verdade, eu comecei a trabalhar cedo nas escolas de idiomas. Mas quando eu me vi como profissional, como cara que lia, pesquisava, estudava, eu comecei a criticar, não criticar, comecei a sugerir melhoras em métodos do CCA, do CNA, da cultura inglesa, de não sei quem. Como eu dava aula nessas escolas e os caras achavam que eu estava querendo aparecer demais, o que acontece? Deia a conta, eu era demitido. Então, assim, não dava para planejar. Aí, depois, tipo, minha mãe faleceu, eu tive meu primeiro casamento, aí separa, aí eu tô desempregado de novo, a vida não tá fácil, tá difícil. Aliás, eu criei o Inglês na Pão da Língua site porque eu tava muito mal, né? Assim, as pessoas botavam mal ao ponto de querer se matar, eu acho que tava perto, né? De querer botar o... Aí eu criei o Inglês na Pão da Língua como uma maneira de me sentir motivado novamente, mas a vida tava uma bosta, tava tudo ruim. Aliás, na época que eu criei o Inglês na Pão da Língua, eu comprava, eu não tinha muito dinheiro, eu dava aula, mas não sobrava porque eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar não sei o quê, tinha que ir aquilo ou outro, enfim. A vida tá saindo... Você era professor, né? Você era professor, você trabalhava... Você era professor, você trabalhava em dinheiro. Mas é uma coisa que a galera não sabe, assim, e isso eu nunca falei em canto nenhum, não é a primeira vez aqui. Ah, exclusivo. Uhul, spoiler! Espera aí, esse vai ser a chamada, essa vai ser a chamada do corte, hein? É, pera aí, eu vou fazer a trilha sonora da exclusividade, deixa eu ver se tá legal aqui, ó. Essa daqui, ó. Exclusivo. Teacher's Cast. Então, 2007, só pra vocês saberem, a vida tava tão ruim, que eu dava aula até umas nove horas, oito e meia, nove horas da noite, perto da minha casa, né? Que era uma salinha pequenininha que eu tinha, pra dar aula particular. As escolas não me contratavam mais, porque eu era muito turrão. Já tinha meu primeiro livro escrito, lançado em 2003, então, assim, livro não deixa você rico. Quando eu terminava a aula, eu corria na panificadora que tinha perto de casa pra comprar um pote de sopa grande, e isso era minha janta. Como eu comprava o pote grandão de sopa, vinham dois pães. Então, eu tinha direito a dois pães de graça, não pagava pelo pão, era só o pote de sopa. O pote de sopa custava seis, sete reais, se eu não me engano, cinco reais, e vinham os dois pães. Eu não dava conta de tomar a sopa toda noite, que era muito grande, então eu comia um pedacinho de pão com aquela sopa ali do horário, acordava no dia seguinte. Eu pegava mais um pão e comia, e a outra sopa, que sobrou, ficava na geladeira, dava um jeito de esquentar, pegava outro pão e comia. Essa era meu almoço, minha janta e meu café da manhã, em 2006 e 2007. Olha, perrengue, hein? Por isso que eu nunca viajei, nunca consegui sair do Brasil. 2008, 2007, acontece um fato curioso na minha vida, que, assim, na verdade foi 2006, quando eu estava nesse perrengue todo. 2007, quando eu criei o Inglês na Ponta da Língua, foi aquela coisa assim, não, esse ano eu vou mudar, vai ser diferente, não vou fazer besteira na vida, eu quero que o negócio dê certo, eu vou montar a minha escola, vou ampliar, vou fazer isso, vou atrás de mais alunos, fiz um monte de coisa. Aí que eu comecei, falei assim, eu sou autor de livro, eu sou pesquisador, eu tenho minha cabeça, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Criei o site como uma maneira também de divulgar meu livro, Inglês na Ponta da Língua. Por isso o nome de tudo é Inglês na Ponta da Língua, né? Esse livro aqui. Aí lá fui eu, eu ia para a Lan House, o Inglês na Ponta da Língua foi criado dentro de uma Lan House, praticamente todas as dicas eram em Lan House. E eu comecei a ver, assim, eu quero participar de eventos, eu vou para eventos de professores no Brasil, eu quero saber onde é que tem. E aí comecei a entrar na internet e ver eventos, tipo, tinha em São Paulo com a APLIESP, Associação de Professores de Inglês do Estado de São Paulo, tinha um evento da cultura inglesa naquele ano, que ia acontecer, que era, tipo, era da América Latina toda. Enfim, e comecei a mandar o meu, minha biografia e o tema que eu gostaria de palestrar no evento. Olha a maluquice, eu não sabia o que ia acontecer. E eu achava assim, não, eu estou com um site, eu vou vender mais livro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conseguir para esses negócios. Cara, não deu nada certo. E eu fui chamado para todos os eventos nos quais eu me cadastrei. A galera queria ouvir eu falando, queria saber o que eram as contribuições neurocientíficas para a abordagem lexical e tal, aquela coisa toda. E aí eu falei, caraca, eu não vou. E como é que eu falo não? Um aluno meu que é médico, amigo meu até hoje, ele me viu meio cabisbaixo, assim, ele tinha aula particular e falou, Deus, isso está acontecendo. Aí eu falei, ah, eu meti aí para dar palestra nos eventos aí no Brasil afora, só que a grana está ruim, não vai dar dinheiro e tal, não sei o quê. Isso já era o mês de abril já, já estava ruim de novo a vida. Aí ele pegou e falou assim, acho que era março, mais ou menos março abriu. Aí ele pegou e falou assim, não, mas você tem que ir. Eu falei, eu vou como? Não tem, vou voando? Como? Não sei o quê. Aí ele falou assim, é, tem que dar um jeito. Eu falei, é, tem que dar um jeito, mas não sei como. É, eu vou falar não. Ele, não, não fala não, não. Pensa direitinho. Eu, tá bom. Esse cara, ele é cardiologista. Aí ele pegou e no dia seguinte, ele me ligou e falou assim, Denilson, tem como tu vir aqui no meu consultório que a gente recebeu uma máquina nova de um Boppler aqui e eu preciso fazer a tradução do manual, entender como é que é e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, é uma graninha que eu vou ganhar. Ele vai me pagar, sempre paga direitinho, né? Meu, quando eu cheguei no escritório dele, no consultório, ele me deu o manual, eu expliquei para ele como é que era e tal. Ele falou assim, não, é, isso é que eu entendo, Denilson. Eu chamei aqui por outra coisa, tá vendo aquele envelope ali? Aquilo lá é para ti. Aí eu falei, aquele envelope ali? Ele falou, é, pode abrir, pega lá. Eu peguei o envelope na passagem para eu ir para São Paulo participar dos eventos que eu tinha me cadastrado, cara. Ele pagou a passagem. Que legal! E aí, assim, tinha sete anos que eu não via minha irmã morando lá no Paraná, porque a minha mãe faleceu, a minha irmã, um ano depois que a minha mãe faleceu, ela foi embora para o Paraná. E eu não via minha irmã desde então. Esse cara falou assim, não, agora tu vai ver a tua irmã lá no Paraná, tu tem que ver a tua família, tu não pode perder o vínculo com as pessoas. Então, assim, doutor Eduardo, o nome dele, foi uma figura importantíssima na minha vida nesse momento. Doutor Eduardo, obrigado, doutor Eduardo. Valeu, doutor Eduardo. Aí, em 2008, em 2008 eu vou morar em Curitiba, né? Eu tentei morar em Curitiba em 2007, porque eu pensei assim, a galera ainda falava aqui em Porto Velho, cara, você é louco. Você vai deixar, aqui tu é professor, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é. Você vai para Curitiba fazer o quê lá? Passar frio. Passar frio e vai começar do zero. Eu falei, vou começar do zero, vou dar aula em qualquer escola, mas eu vou chegar lá e vou dizer assim, eu sou o Denil, sou autor de livro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou aqui. Eu já tinha lançado o segundo livro. Então, assim, eu já tinha um pouquinho mais de moral. E aí eu fui para o Paraná, fui para morar em Curitiba. Quando eu chego em Curitiba, currículo para escola, 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 uma escola me chama, Influx, né? Queriam conversar comigo, porque estava aula na área de abordagem lexical, e eu sou especialista em abordagem lexical, não sei o quê, aquela coisa toda, e a gente quer bater um papo contigo. Beleza, fui lá bater papo com os caras, olha, então, a gente tem a escola aqui, tá? A gente está precisando de um coordenador, o coordenador para treinar professores. O coordenador para treinar professores. O verde, o roxo, né? O verde, o roxo. É, o verde, o roxo. Aí eu falei para o Ricardo, que é o presidente, um dos fundadores. E o Ricardo, tá, tudo bem, vocês têm 10 escolas em Curitiba, vocês querem que eu seja coordenador em qual dessas escolas? Aí ele sorriu, né? Ele falou assim, a gente quer que você seja o coordenador pedagógico nacional da rede. É o Brasil todo. Olha! O cara que não ganhava, que estava vendendo, comprava uma sopa para poder... Para sobreviver, né? De repente, eu já estava como coordenador pedagógico nacional de uma rede. Aí eu comecei a viajar o Brasil. Uau, legal! Foi um dia de viagem, viagem, viagem. Foi um dia de viagem, viagem, viagem. Foi um dia de viagem, 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 viagem. Depois de tanto trabalho. Sim, aí foi, tipo, fui para Salvador, São Paulo, fui para o Espírito Santo, comecei a conhecer o Brasil. Em 2011, 2010, eu comecei a passar mal do coração, senti umas dores no peito. Em 2011, eu fiz a minha cirurgia cardíaca, em abril. E aí eu comecei a diminuir meu trabalho e cuidar só do site. Então, hoje eu tenho duas mamárias e uma ponte de safena. Então, dá para ver aqui, ó. Caramba, velho! Um cortezinho aqui. Foi cirurgia de peito aberto. Voltei para Porto Velho, porque eu falei assim, eu tenho que me acalmar a vida, porque a vida está cobrando as coisas aqui. Então, por aí, vocês tiram, porque eu nunca ter viajado, nunca ter ido para a Inglaterra, para os Estados Unidos.